O projeto Pato 360 foi oficialmente lançado para a comunidade de Pato Branco na noite desta segunda-feira, no Caique do bairro Planalto. Aldo Arendt é proprietário da empresa responsável pelas câmeras do programa. Em 2019 foi licitado o projeto de câmeras no município, onde previam 47 pontos de câmeras de speed. E o projeto, no ano passado, ganhou um implemento, que são as câmeras de cercamento eletrônico, que hoje vão estar instaladas em diversos pontos da cidade, monitorando as placas dos veículos que entram e saem do nosso município. Nisso também nós adicionamos o reconhecimento facial em mais 62 câmeras na cidade, em 62 pontos, que podem ser mudados conforme a necessidade da polícia. Também adicionamos ao projeto mais 192 câmeras de apoio para as câmeras já existentes, onde a gente consegue cobrir 360 graus de cada ponto. O nome Pato 360 é um projeto 360 graus com o intuito de monitorar todo o município e ampliar a segurança pública. O programa deverá incluir uma ação chamada Câmera Amiga. Está em estudo, junto com o município, a questão do Câmera Amiga, que é um projeto onde nós vamos poder adicionar as câmeras de interesse do município das residências ao sistema. Então, reforçando ainda mais a nossa proteção. O software hoje detecta placas de veículos e reconhecimento facial, mas deve neste ano trazer novidades. O software é um software terceiro, inclusive nessa etapa do projeto ele vai sofrer uma atualização, que vão trazer novos recursos, pensando justamente nisso. Como é que nós vamos colocar 250 câmeras para ser monitoradas? Então, elas vão contar com vários alertas do tipo veículo, humano, cercas, pontos de interesse, que quando algo acontecer naquele ponto disparam alarmes. Como a gente teve no passado a fuga do DPEM, que a câmera gerou um alerta porque existiu um rompimento de uma cerca virtual. E já dispara um alerta na TV, no monitoramento, lá na Polícia Militar. Grava? Grava, ele grava e já dispara um alerta sonoro, visual, coloca a câmera em evidência, para que aquele alerta seja observado de imediato. Delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, Éder Lauria, ressalta o sistema de monitoramento como importante ferramenta de investigação. Várias situações que nós temos, nós não conseguimos reconhecer aquela pessoa que está na câmera. Muitas vezes é uma pessoa que é desconhecida da cidade, até das cidades vizinhas, o que dificulta muito a nossa ação. E com esse reconhecimento vai ser certeiro ali para a investigação. Atualmente, todos os pontos de acesso ao município patobranquense é monitorado e poderá ser expandido na região. Já é uma realidade para a comunidade, para a sociedade, ou seja, para quem realmente precisa dessa segurança, precisa desse ambiente seguro para cuidar dos seus negócios, para cuidar dos seus filhos, para se preocupar com a educação da família, para ter tranquilidade no dia a dia. Então, realmente, o Pato 360 de 360 graus vai proteger a nossa cidade, zona rural e zona urbana. Para o prefeito Robson Cantu, cidade segura atrai novos investimentos. É mais um dos pilares do nosso programa de governo, era esse, né? Ter uma cidade segura. Isso é uma coisa muito importante hoje em dia, né? E para você dar a segurança e atrair os investimentos que nós queremos na cidade, nós precisamos dar garantia de segurança a quem quer vir em Pato Branco. Pato Branco é uma cidade já boa de se viver. E com essa segurança que nós estamos fazendo, vai ser melhor ainda. E com essa segurança que nós estamos fazendo, vai ser melhor ainda.